Caralho, mãe, fica com medo dessa porra Mas você chega uma hora dessa, sai cedo E você ainda quer vir atrás de comida, seu marginal Sua vida é só querer estar na rua com os vagabundo aprendendo que não presta, né? Vai, vai, já sai fora, vai Aos 15 de idade se viu desesperado, pensou em um dinheiro rápido E a Gil começou a ser meio cabreiro, mas não imaginava que ia virar um pesadelo Passou uma temporada junto com os companheiros, só planejando o plano certeiro A bolada era louca, ele não pode vacilar, falta pouco pro ouro ele ganhar E realizar todos os seus sonhos Deixou a adolescência, agora é um criminoso Vai em busca do bronze, da prata, do ouro Capitê, entupida dentro da mansão Direcionada pra cabeça de um cidadão Ô moleque, cheio de ansiedade e neurose Ele grita, xinga, pede para abrir o cofre Se a vítima reage A vida vale ouro Você tá ligado, seja um pobre feliz Do que um rico no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado, seja um pobre feliz Se conselho fosse bom, não se dava Vem dia Deu um tiro no escuro Foi tentar a sorte boa Levantar de concreta goma pra sua coroa Comprar o novo Mizune O novo Adidas Pegar uma novinha linda Gata de bonita Fechar o camarote Ser o mais rica Pegar uma golfeira E partir pra pista Mas foi ilusão E o arrependimento Depois a prisão O sofrimento Dinheiro até que é bom Mas desse jeito Muita decepção Eu só lamento Uma moeda com dois lados Uma balança com dois pesos pesados Se um lado é gozolândia Do outro Esteja preparado A vida vale ouro Você tá ligado, seja um pobre feliz Do que um rico no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado E seja um pobre feliz Tudo, tudo, tudo Volta a vida novamente O movimento dos carros Novos grafites na parede Antigamente Era proibido Fumar um beck Na frente dos moleque Aqui na zona leste Hoje se esquece Ele se espelha Naqueles que tem dinheiro E se diverte Cata várias mina Dá vários rolês Passa a milhão Na Yanhamelo Que você nem vê Muitos deram azar Poucos deram sorte Nesse jogo Da vida que prevalece O mais forte Fernando MC Tá aí De mente firme Sei o que a vida é real E que o crime não é filme Conheço várias coroas Que vivem triste Aonde você esteja Saiba que Deus existe em sua vida Vale muito Acredite Acredite Acredite